Graças a Deus, depois de muitos dias, depois de vários e vários dias, a gente já tá conseguindo dirigir, rapaziada. Desculpa não por ter trazido vídeo de gol, de voyagem aqui no canal, é que tava sem condições mesmo, rapaziada. Pararam o sinal de rio aqui, não tava conseguindo dirigir, por causa do meu pé, que tá com os pontos ainda, tá ligado? Tipo, eu já tirei os pontos, mas acabamos de escatrizar e tal, mas agora a gente já consegue dirigir, então vamos pra um assunto muito top no vídeo de hoje. Até que enfim, rapaziada, chegou o grande dia pra mim poder fazer a minha carteira de carreta. Eu sei que muita gente já tava encrobando, já faz tempo que eu tava falando que eu ia fazer, mas faltava grana, rapaziada. E infelizmente a gente caiu de moto também, vai dar uma apertada esses próximos meses aí, vou usar um dinheiro que eu não tenho, mas vamos deixar tudo em linha e vamos fazer essa carteira aí, porque chegou mais uma multa da CB1000 pra mim, dessa vez foi de placa, disse que tava ilegível, então eu tenho que dar entrada, senão vou perder o tempo e daí vou ter que esperar mais um ano pra poder fazer. Então a hora vai ser agora, rapaziada, dá uma apertada no cinto aí e dá entrada essa carteira. Mas antes vamos passar ali na Honda, que eu vou ver o preço de uns adesivos aí que eu tô precisando pra colocar na CB1000. Aí depois a gente lava o goleta, vai na autoescola e eu vou explicar pra vocês certinho como é que faz, como é que é, tudo que precisa, não precisa. Já trouxe meu comprovante de residência, que tem que ter na hora que você for fazer a sua carteira, tem que ter a sua habilitação, né, que é de carro. A minha é de carro, moto e caminhão, C, é A e C, né, moto e caminhão. Eu vou fazer a E agora, não preciso fazer a D, já posso pular pra E, mas depois eu explico pra vocês mais certinho, tá? Vamos resolver essas coisinhas aí, ver o que tu vai dar o dia de hoje. Faz tempo que eu não saio com ele, hein? Tá louco. Vamos aqui na Honda, então. Aquela escadaria pra quem não tá com o pé bom, né? Devagarzinho pra não machucar. Rapaziada, 300 pau, só de adesivo, mano. Complicado, tem que trocar os adesivos da rabeta, da asa lateral. Vamos lá falar com o Thiago, que o Thiago tem o CNPJ, né, fica melhor pra nós. Vamos ver o que vai dar isso aí. Felizmente, mano, vai ter que trocar, né, deixar a nova de novo. O goleta tá aí, ó. Vamos lá pra dar um banho nele agora também. Apesar que a vitrificação que o Hugo fez, mano, ó, não fica uma sujeira no carro, véi. Tá louco, que top. Vamos lá. Ah, é complicado fazer. Complicadíssimo. Agora eu vou lá na autoescola, então, pra gente já poder dar entrada nesse processo aí. Vou passar os valores pra vocês. Se eu não me engano, a carteira, acho que é 1.200 e pouco. Carteira pra carreta. Mas aí tem que fazer exame toxicológico, tem que fazer exame de vista, tem que fazer o ER de novo. Tem várias coisas que eu vou ter que fazer. E vocês vão acompanhar tudo aí no canal. Vou postando pra vocês as aulas também. Então, até que enfim chegou o dia. Vamos lá entrar na carteira. Descarreta, moleque. Chava, fé. Toma aí, moleque. Ouvido não tá baixando. Calor de 40 graus. Não tem acondicionado. É a vida da peseira. Chegamos na autoescola. Vamos lá, moleque. Tantos anos que eu não piso na autoescola. É, moleque doido. Agora vai, hein? Agora vai. Daqui a pouco eu explico pra vocês. Tantos anos que eu não piso na garagem. Tá, também, mano. Eu não podia pilotar, né? Por causa do meu pé, né? Bonito, hein, mano? Agora ficou bonzinho. Não tem mais tudo nesse agora, mas... Tá bonzinho. Tá bonito. Deixa eu desligar a câmera aqui pra não poder conversar aí, ó. Vem aqui no Tiago, rapaziada. Porque como ele tem uma grande amizade com os caras lá da Honda, então ele consegue pedir as peças com um pouquinho mais de urgência, né? As peças não. As faixas, no caso. Aí, assim que chegar... Eu acho que demora mais ou menos uns 10 dias pra chegar só as faixas. Aí tem que ir lá no Modena, pedir pra ele fazer, pra ele pintar, que as peças já tão lá, inclusive. Mas se é só colar as peças, já vai ficar, ó, pelo. Vai ficar top. Então, daqui a alguns dias, você já tá de volta, né? Agora vamos ali almoçar. Depois eu vou explicar certinho pra vocês o passo a passo da carteira que eu tô fazendo. Vocês vão ver aí como é que é simples. É um processo demorado, só que ele é simples, entendeu? Mas vocês vão curtir. O que você achou? Ficou massinha, né, velho? Faltam mais algumas coisinhas ainda. Não tá completo. Ficou louco, do jeito que era esse carro, do jeito que tá. Ficou que você conheceu, né? Nossa, velho. E aquele bagulho que tem no Auto Voyage? Ah, aquela lá, lá, com o Mutante? Ah, aquela lá, eu não vou apanhar, não. Não? É muito caro. Nossa, velho, tá filezinho. Ô, ele ficou 30 dias parado, depois que eu me machuquei, bati na partida, ele pegou de primeira, velho. Ainda mais eu que sou mais alto que o C ainda. Tá ligado? Mano do céu, como é que você entra aqui, velho? Deixa eu pular, você entra aí. Ó, pai, dá trabalho. Ainda mais eu com as pernas todas fodidas. Vai, homem, como é que é o Bruno? Olha o... Tem que esticar o pé, se não dói a articulação. Olha, ó. Meu Deus do céu. Vai ser até no chão. Você é praticamente o carro, louco. Tá andando de Harley, ó. Caraca, vamos lá, ó. Olha o tamanho do carro. Para de sair de casa e dentro do carro. Calma, mano, mas gostei, mano. Você tá de parabéns. Ficou bonitinho, né, velho? Só tem que lavar. E pretende vender um dia? Ah, pretende. Eu já tenho o Voyage, né? Não dá pra ficar com dois. Mas dá dó, velho. Coração aperta, velho. Tá, o luto. Você vende na hora, hein? Vende. É abrir a boca, vai embora. Ah, abriu a boca, vai embora, né? Eu ia lá lavar o gol, mas começou a chover, rapaziada. Azar que eu tô, hein? Olha. Só sair de carro, de casa, começa a chover. Fazer o quê? Vai ficar pra próxima, então. Não adianta lavar. Depois vai sujar tudo de novo, né? Então deixa ele assim mesmo. Caramba. Atrasou meu dia agora, hein? Rapaz, agora choveu com força, hein? Tá louco. Olha. Eu vou escurecer. Rapaziada, só passei a cortar o cabelo e vim correndo pra casa. Olha a chuva que formou, velho. Meu Deus do céu. Uia. E vai juntar ali, ó. Olha os botes da minha mãe pra catar a água da chuva. Então vamos explicar pra vocês como é que é o lance da carteira, hein? Vai ter um barulho de chuva no fundo aí, mas é barulho da minha natureza. Então a gente não pode reclamar, né, rapaziada? Então é o seguinte, já faz muito tempo que eu venho falando que eu quero fazer a carteira de carreira. Meu sonho desde criança é pilotar carreta, rapaziada. Eu simplesmente só tenho essa vida, essa história com o truque, porque tudo é uma escadaria. Você tem que passar pelo truque pra poder chegar na carreta, né? Então vamos explicar pra vocês agora como é que vai ser pra gente fazer a carteira de carreira, rapaziada. É o seguinte, bom, eu fui lá na autoescola hoje, já dei entrada em todos os papéis, tudo que eu precisava. Precisei levar a minha carteira de habilitação que eu tenho hoje e o comprovante de residência, rapaziada. Então a gente deu entrada na nova carteira. Eu fui lá na Paraná Autoescola, né, aqui na região de Londrina. O valor total da carteira dá R$ 1.450, rapaziada. Por quê? Eu também pedi pra colocar o EAR. Pra que que serve esse EAR? Ele quer dizer, exerce atividade remunerada. Pra você conseguir algum emprego e tal, fica mais fácil, né? Você tem um curso a mais no caso, você tem uma coisa a mais que você possa... Tipo, que conta no seu currículo, entendeu? Se o policial te parar também, você tem a comprovação que você exerce uma atividade remunerada. Você usa a sua carteira pra ganhar dinheiro, você vive dela, entendeu? Por isso que tá assim, então eu fiz em duas parcelinhas, 725 pila cada uma. Então, pra fazer a carteira, quais são os requisitos? Eu fiz a carteira de carro com 18, a carteira C eu fiz com 19 e com 21 eu poderia trocar pela E, né? Agora eu tô com 23 anos, então a gente já pode trocar. E daí, pra poder fazer todos esses processos, eu preciso fazer o teste toxicológico, que é o exame toxicológico. De R$ 250 por R$ 190, então... Você soma R$ 1.450 mais R$ 190, deu R$ 1.600 e uns quebradinhos. R$ 1.640, eu acho. Vai dar na conta. Então, R$ 1.600 e poucos reais pra você poder fazer a sua carteira, né? Então tá aqui também, eu vou ter que ligar lá e agendar depois. Mas eu só posso fazer esse daqui depois que eu for lá no Detran pra fazer a minha foto nova. Então, vou lá no Detran com essa folha aqui pra poder trocar a foto da minha carteira, né? Atualizar, porque vai ser uma carteira nova e vai ser a habilitação A, que é pra moto, e E no caso. Então, por enquanto, são esses os papéis. Aí eu fui lá na autoescola, levei tudo na mão pra entregar o esse daqui. E você tem o prazo de um ano pra poder fazer todo esse processo. Então, você tem tempo tranquilo, eu vou ter um tempo tranquilo, até porque eu tô me recuperando, né? Os ralados do acidente, tô esperando meu pé ficar um pouco melhor ainda. Já tá quase bom. Então, a gente tem um ano pra poder fazer tudo isso. A minha carteira que eu tô usando agora, né? Ela vence no final desse ano. Então, tá tranquilo, dá pra gente fazer tranquilamente. Eu, sinceramente, tô muito ansioso pra poder dirigir a carreta, poder ser habilitado pra carreta. Com certeza vai sair mais vídeos aqui no canal com esse novo conteúdo. Vai ser, vou poder viajar com mais amigos. E vai ser bem mais na hora, trazer mais caminhões, mais tipos, contando mais histórias, mais viagens. Novas aventuras pra vocês poderem também acompanhar, fechou? Lá no SEASA também tem carretinha dois eixos. Que é a carreta, só que com dois eixos. Então, a gente pode fazer viagem no SEASA de carreta também, rapaziada. É só a gente finalizar todos esses processos. Depois que eu fizer tudo isso daqui, eu tenho que fazer exame de vista, né? Tenho que fazer o ER. Ele é uma prova psicológica, né? Que você faz alguns risquinhos no papel lá e tal. E daí, a gente tem que fazer as 20 aulas práticas. Que é pra poder fazer a carteira, né? Não precisa fazer mais a teórica. Que é a teórica que você só faz na de carro. As outras são só as 20 aulas práticas. Marca o exame. Passou no exame. Só esperar que a sua carteira chegue na sua casa. Então, é isso daí, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Vou trazer tudo pra vocês. Se você quiser saber como é que você faz a sua carteira, fique ligado aqui no canal. Que eu vou explicar tudo pra vocês. E vou mostrar tudo. Como é que eu tô fazendo no passo a passo. Fechou? Então, esse é o vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Valeu, mais um abraço. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho